E aí meu povo, como é que vocês estão? Gente, hoje no vídeo eu vim mostrar pra vocês o novo móvel que chegou. Chegou o que eu mandei fazer e agora eu já mandei fazer os demais, né? Que é os demais que vai ser as prateleiras que vai ficar, os kits, todos os presentes da loja. Então, vou mostrar pra vocês medidas e tudo mais. Lembrando, gente, eu mandei fazer. Em relação, eu vou passar algumas medidas pra vocês, mas Bruno, medidas e tudo mais. O que eu falo pra vocês, chame o marceneiro aí aonde você mora, explica como é que você quer. Diga, eu quero assim, assim, assim. Me explica pra ele como é que você quer pra ele fazer as medidas. Por quê? Pra mim é de um jeito, pra você é de outro. Não é que pra mim, igual o meu, vai ser igual o seu. Não, porque os móveis que eu mandei fazer aqui é totalmente diferente das medidas do móvel que eu mandei fazer lá em cima, na loja lá de cima. Então, cada lugar é um jeito, entendeu? Cada um é um jeito. Então, aí Bruno, eu quero o móvel, eu quero fazer quais medidas? Eu vou passar só a distância, mas igual eu falo pra vocês, meçam aí de acordo com o tamanho dos seus produtos, ou a ciência e tudo mais, pra você saber o tamanho certinho. Ok? Então, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, dê o like, faz tudo. Faz tudo aí pra ajudar no engajamento. Então, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Começando por ele, gente, ó. Vamos explicar pra vocês. Se você perguntar, Bruno, onde você compra a Bíblia? Gente, eu não tenho fornecedor pra vocês. Eu vou lá em São Paulo, na rua Conde de Sargedas, né? Que é uma rua inteira de artigos evangélicos pra comprar. Não tenho fornecedor pra indicar pra vocês. Quer comprar? Vai lá. Eu não tenho nenhum fornecedor. Aqui eu vou lá sempre e compro. Entendeu? Ó, esse móvel aqui, ó. Mandei fazer esse. E agora eu vou fazer um... A única diferença é que a prateleira vai ser mais espaçosa até o final. Por quê? Eu quero encher de presentes. Esse daqui. Entendeu? E o rapaz fez, ó. Como o meu móvel, minha parede, ela não é... Tá vendo, ó. Como a parede minha não ajuda em relação a... Como é que fala? Ela é torta. Então, aí, ó. Não pegou tudo. Tá vendo? Fica um pouquinho pra cá. Mas, depois ele vai colocar os outros aqui e vai tampar tudo. Gente, a altura aqui, ó. É 28 centímetros aqui. E aqui, se eu não me engano, é 32. Que aí eu pedi pra ele fazer. Que é o de acordo com as bíblias aqui, ó. Tá vendo, ó. Que eu peguei uma bíblia. E deixei um espacinho só. Deixei um espacinho só. Este daqui, ó. Tá vendo, ó. Que eu deixei um espacinho bem pequenininho. Porque assim fica fácil pra mim... Opa. Fica fácil pra mim pegar e colocar tudo. E sobrar espaço. Sobrar espaço. Aí eu falei pra ele, ó. Faz essas quatro aqui de 28. E o que sobrar vai ser maior. A parte de baixo. Que eu não queria dividir em tamanhos iguais. Igual aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, ó. Ursinho. Nesse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar o link de alguns fornecedores de pelúcias que eu compro, viu? Se vocês pedirem, então, eu vou deixar. Neste daqui foi cinco. Cinco. Prateleira. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ter quatro. Por quê? Eu vou fazer com 32 centímetros. Igual daqui, ó. Eu vou pegar um exemplo pra vocês. Porque, ó. Vou pegar um presente aqui, ó. Ó. Tá vendo? Os meus presentes, esse daqui, ó. Ele cabe aqui, ó. Tá vendo? Ele cabe na de baixo. Aqui é de 32. Então, eu pedi que na de cima, ele fizesse tudo com 32 e descontasse na parte de baixo. Então, os outros, ó. Vai ficar diferente desse daqui, ó. Dali. Aí vai ficar aqui, ó. Eu acredito que vai ficar aqui, ó. A altura do último. Porque em dia dos namorados, aí as cestas maiores, eu coloco tudo aqui. Entendeu? Eu não sei vocês, mas eu, Bruno, já consigo... As motos. Eu já consigo visualizar essa parede cheia, cheia. A gente tá pensando em dia dos namorados, cheia de pelúcia, caneca, chocolate. Eu já consigo imaginar dia dos namorados, já, gente. Entendeu? Porque eu já imaginei o Natal, aqui lotado. Agora, imagine vocês, ó. Aqui, ó. Dá um espaço bem grandão, bem longe pra vocês. Imagine essa parede inteira, lotada de presente. Imagine aí. Imagine. Lotada, mas lotada de presente mesmo, gente. Sim. Eu imagino. Ela lotadinha. Ó. Eu estou fazendo mais presente. Aqui que ficava as pelúcias, ó. Eu fui distribuindo algumas cestas. Porque, ó. Ainda tá vazio. O que eu tô fazendo mais? Se vocês notarem ali, ó. Ó. Estou fazendo, ó. Agora eu mudei. Vai ter vídeo de presente pra vocês, gente. Então, nesse daqui eu não vou mostrar nada. Agora eu tô fazendo com três sabonetes. Olha que lindeza que ficou, gente. Aqui, ó. Eu fiz bastante com cinco, com quatro sabonetes. Ó. Depois vai ter vídeo de presente pra mostrar. Agora eu tô fazendo com três. Tá vendo? Porque os meus sabonetes tá acabando. Aí eu vou comprar mais. Mas assim, mas tudo bem. Mas eu também faço com três. Ó. Aí, gente, ó. Né? Essa daqui da frente vai ser presente feminino que eu vendo mais. Aí eu vou deixar essa daqui, ó. Exclusivo aqui, ó. Só para presentes masculinos. Né? Eu vou deixar uma com presentes infantis. Que eu também vou fazer. Que vai ser, ó. Aqui tem três. Vai ser duas para presentes femininos. Uma para presente infantil. E outra para presente masculino. Que feminino é o que eu mais vendo aqui na loja. Então, o meu foco maior é em femininos, né? Ó. Eu fui tirando os que tinha aqui atrás. Aqui eu vou fazendo fileirinha dos presentes, ó. Fazendo fileirinha. Eu fui tirando todos para colocar ali. Para não ficar vazio. Ali eu vou fazer mais. O que eu tô pensando, gente? Eu tô pensando em trabalhar com relógio e com óculos aqui na loja. Ainda estou analisando a possibilidade. Nada a certeza. E não tenho fornecedor. Eu ainda vou procurar lá em São Paulo. Se eu encontro algum fornecedor que caiba no meu orçamento. Para mim comprar e trazer para a loja. Pensei em dezembro. Se não, esse ano não vai ter nada disso. Mas eu já estou pensando. Ó. Lembrando, gente. Alguns fornecedores. Bruno, onde você compra isso e aquilo? Volta alguns vídeos atrás para vocês verem. Porque nesse vídeo aqui não tem como eu imaginar tudo que tem aqui para colocar para vocês. Ó. Não sei se eu tinha mostrado para vocês, ó. Mas já enchi ali, ó. Vou tirar aqueles presentes dali. E eu vou colocar expostos aqui em cima. Esse daqui, ó. Para colocar o restante das cestas ali, ó. Aqui faltam mais 29 cestas. Ali tem 4, 8, 12, 15, 16, 18. Ali tem 18. Falta fazer 11 cestas. Eu vou fazer 11 com 3 sabonetes. Para encher aqui, ó. Que eu vou encher de presente aqui. Né? Ali em cima eu vou dar uma limpadinha. Ó. Se vocês notarem ali, ó. Deixa eu apertar uma câmera. Tá vendo, ó. Tem... Esse negocinho aqui, ó. Opa. Que eu coloquei para segurar os móveis. Porque como a minha parede é irregular. Agora voltando para cá. Como ela é irregular, ó. Então, ó. Eu já mostrei para vocês. A parede, ela não é reta. Olha para vocês ver a diferença. Né? Aí eu coloquei esse daqui para segurar. O... O macineiro, que esse daqui foi outro que fez para mim. Ele foi mais esperto. Que aí ele colocou esse daqui, ó. Que eu não tinha pensado. Ó. Ele fez isso daqui, ó. Tá vendo? Eu não tinha pensado nisso. Aí ele fez, tá ótimo. Ixi. Poeirinha. Vou fechar aqui agora. Opa. Tá vendo, ó. Aí coloca aqui para esconder. Tá vendo? Aí diferente daquelas. Esse daqui, ó. Ele colocou ele daqui, ó. Daqui aguenta bastante peso. Apesar que presentes não ocupam muito peso, né? O que ocupa mais peso é ali, ó. Que é produtos. Que aí ele foi a prateleira direta. Aqui eu não pensei que eu podia ter pedido para ele. Não. Ficou bonitinho assim. Para ter a separação. Né? É ter separação. É... Bíblias e pelúcias. As pelúcias eu vou comprar mais ano que vem. Que esse ano ainda eu não preciso. Uma cliente me cumprimentando ali. Ó. Então, para você ter uma noção. Então, logo, logo aqui vai estar cheio, gente. Que eu também, ó. Eu me incomodo muito nessas caixas com o besouro. Assim, ó. De não ter um lugarzinho bonitinho. Né? Ficar encostando na parede eu não gosto. Mas eu acredito que até o fim... Até o meio de novembro. Que nós estamos em outubro. Aqui já vai estar tudo pronto. Que ali, gente. Nessa daqui. Eu não sei onde vocês moram. Mas hoje aqui. As coisas aqui é muito caro. Aqui, ó. Só essa parte de cima que ele fez. Ele me cobrou mil e cem. Mil e cem. Essa parte de cima aqui, ó. Entendeu? Então, ó. Mil e cem só aqui. Aí eu vou mandar fazer mais três. Eu acredito que vai ficar uns três mil. Né? Três mil. Porque a diferença dessa aqui. Eu não sei como que é o aumento do material. Que nessa daqui nova que vai fazer. Vai ter uma prateleira a menos. Aqui, entendeu? Mas eu não sei. Eu vou descobrir a hora que fazer. Aí, ó. Eu acredito que eu vou mandar fazer em janeiro. Né? E vou capengando com o que eu tenho aqui. Porque eu tenho que fazer mais um móvel. O que eu vou fazer um móvel de maquiagem. Não sei. Eu não sei onde eu vou colocar aqui. Ou aqui. Eu não sei onde eu vou fazer o móvel de maquiagem. Pra colocar. Que vai ser maior. Que eu vou colocar todas as maquiagens. Skincare. E ali, gente. Ali também vai virar móvel de presente. Agora imagine, gente. Essa loja lotada de presente. Lotadinha de presente, gente. Agora imagine. Então. Aí vai ter um outro móvel. Esse móvel me cobrou 3 mil e pouco pra fazer. Entendeu? Então. Ainda tem, ó. Aqui, ó. 3, 6. Né? Vai ser 6 mil. Fora que tem tanta coisa. Que eu tô acabando de pagar aqui, ó. Tô acabando de pagar os cartão. Acabando de pagar. Não, eu vou começar a pagar, né? Que eu paguei no cheque a fachada da loja. Né? De vez em 3 vezes. Os móveis aqui, ó. Que eu já paguei. Falta mais 3 cheques pra acabar aqui. Mais 3 cheques. Falta mais um tantinho de outros móveis. Que os móveis foi de separação. Alguns eu comprei de uma amiga minha. Da loja que ela tinha. Outros eu mandei fazer com o rapaz. Outros eu mandei fazer com o outro. Né? Então. Pra vocês terem uma noção. Então. Praticamente tá assim, gente. Praticamente tá assim. A hora que tiver pronta aqui, ó. Aí vocês vão ver, gente. O tanto de presente. Eu estou fazendo moderadamente. Pra preencher esses espaços aqui, ó. A hora que tiver tudo pronto. Esses outros 3 móveis, gente. Aí eu começo a pauleira. Porque é dezembro. Eu quero começar com a loja cheiona. Ali, ó. Eu vou ver lá o. Relação a óculos e. Ali eu vou ver em relação a óculos e relógios. Pra me trazer. Né? Vamos ver. Vou pegar uns baratinhos. Pra mim ver como é que vai ser. A aceitação dos clientes. Porque opção eu tenho. Gente. Esse daqui, ó. Que eu comprei lá na Bem Mulher. Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de abertura de caixa. No dia das crianças não teve tanta saída. Mas no dia a dia tá saindo. No dia a dia tá saindo. Então. Pra mim é uma coisa que eu vi. Que dá pra mim reinvestir de volta. Só esses arquinhos aqui, ó. Quem não teve coisa. Qualquer coisa eu faço uma promoção. Pra tirar todos eles da loja. Entendeu? Mas. Essas coisas aqui, ó. Em relação foi muito bom. Ó gente. Então. Até era isso que eu tinha pra vocês. O vídeo mostrando ali. Aí já fui falando tudo que vai acontecer. Eu achei que ele ficou muito bonito. Muito bonito. Aí ontem eu ia perguntar. Bruno. Por que quando você fez isso daqui. Você não mandou fazer isso daqui. Porque primeiro. No meu pensamento. Eu ia fazer um canaletado. Até ali. E colocar a prateleira. Aí eu fui colocar no papel. E ia ficar muito caro. O canaletado e a prateleira. Fora que. Pra colocar o canaletado ali. Ia ficar desproporcional. Então algumas prateleiras. Iriam ficar. Tortas. Né. E fazendo dessa forma aqui. Até o final. Ia ficar menos visível. Que a parede está torta. Porque. Aqui ia ser retinho. Normal. Aí ó. Ia ficar só assim. Na parte de trás. Que ninguém vê. Então. Eu decidi. Que. Faria dessa forma. Aí eu já fiz a primeira. Que eu queria ver como que ficaria. É agora que eu gostei. Né. Ficou. Melhor do que eu imaginei agora. Já mandei fazer pra cá. Né. Não vejo a hora de acabar gente. Todos esses gastos. Né. Pra facilitar. Quero. Eu quero que chegue a dezembro logo. Porque dezembro. É aquele mês que a gente já. Respira com mais tranquilidade. Ok. Então. Muito obrigado pra você que acompanhar. Beijo pra vocês. Fique com Deus. Tchau. Tchau. E até mais. Tchau. Tchau.